Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de literatura. Chegamos então na aula 12 de literatura, que nessa sequência da semana passada, da nossa última aula para a aula de hoje, a gente passa do Modernismo 1 para uma segunda fase modernista. Então, eu sou a professora Daniela, sou uma mulher de estatura mediana, cabelos e olhos castanhos, eu uso óculos, estou utilizando a camiseta do projeto e estou usando um casaco azul hoje. Então, como eu estava dizendo para vocês, hoje vamos para a fase de consolidação. O que seria isso? Seria uma fase que vem após o Modernismo dessa primeira fase, que a gente chama de fase heróica, que é uma fase que a gente disse que ela destruiu com alguns, rompeu com alguns padrões. Agora a gente vem para uma segunda fase, que começa mais ou menos em 1930, que ela consolida os ideais dessa primeira geração, dessa primeira fase modernista. Então, a aula de hoje é Modernismo, geração de 30, que é um dos nomes do qual é conhecido esse momento, fase de consolidação, tem aqui minhas redes sociais, caso vocês queiram enviar alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, como vocês sabem, é tudo muito bem-vindo. Então, temos a parceria aí da minha curadora Débora, que me auxiliou a fazer essa aula para vocês e espero que vocês aproveitem bastante. Modernismo, então, geração de 30, fase de consolidação. O que seria essa fase de consolidação? Essa chamada geração de 30, também chamada de fase reconstrutiva, porque se a gente chama a primeira fase de destrutiva, essa segunda fase, ela vem para reconstruir, mas não reconstruir algo que foi destruído de fato, né? É uma coisa metafórica. A gente rompe com os padrões, por isso que a gente diz que destruiu, e agora a gente reconstrói a partir de novos valores, de uma nova visão, de um novo jeito de escrever literatura. Então, nós estamos num momento no qual a literatura, ela se consolida. Nós temos grandes autores nesse período, e mais ou menos ele inicia em 1930, por isso que é chamada de geração de 30. Também chamada, algumas vezes, de fase regionalista, porque nós temos vários autores que falam das condições sociais, políticas e econômicas da região, qual ele é. Por exemplo, o Graciliano Ramos é do Nordeste, ele vai falar do Nordeste. Érico Veríssimo, aqui do Sul, vai falar aqui da nossa sociedade, e assim por diante. E por que geração de 30? Porque muitos livros são publicados, não apenas um, né? Começa, assim, várias obras a serem publicadas a partir da década de 30. Então, chamada geração de 30, ou também fase reconstrutiva, ela foi marcada por essa consolidação dos ideais modernistas, né? Que foi apresentada lá na semana de 22, que é a nossa aula anterior. Se alguém perdeu, volta lá para a aula 11, dá uma olhadinha, que a gente falou sobre semana de arte moderna, e essa é a continuação. Então, é importante vocês saberem que o modernismo é a última escola literária que existe. Então, a gente vem ali a partir de 1922, a gente vem trocando de fase, mas até os dias de hoje, o modernismo, ele vem se consolidando, e vem melhorando, ampliando os horizontes. E vai até meados de 1945, que a gente vai chamar de pós-modernismo, ou terceira geração modernista. E essa fase, ela fica caracterizada pela reflexão dos escritores sobre os fatos contemporâneos, né? Então, temos obras comprometidas com o realismo das questões sociopolíticas e pelo conflito espiritual de alguns de seus autores. Então, aqui tem uma imagem com alguns autores, né? Nós temos ali o Graciliano Ramos, o Érico Veríssimo, o Jorge Amado e a Raquel de Queiroz. Vamos chamar agora um detalhe que, de todas as aulas que eu dei, não sei se vocês perceberam, que as mulheres, elas começam a aparecer muito tarde. Olha aqui, a Raquel de Queiroz. Mas não existiam mulheres na literatura? Sim, existiam mulheres na literatura, porém elas não eram publicadas, elas não eram levadas a sério, né? Então, a partir desse momento, o modernismo trouxe para nós também essa questão da voz feminina dentro das obras, né? Então, nós temos aqui a referência da Raquel de Queiroz. Após a crise, então, de 1929 em Nova Iorque, né? Que foi aquela depressão econômica, né? O nosso contexto histórico, mais ou menos o que estava acontecendo nesse momento, é o que já vinha acontecendo desde lá da Semana de Arte Moderna, né? Muitos países estavam mergulhados numa crise econômica, social e política. Então, esse foi um período bastante conturbado e surgiram muitos governos o quê? Totalitários e ditatoriais na Europa, né? E, por conta disso, acabou levando à Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem ali o período da geração de 30 entre as duas guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E o que a gente teve nesse momento também? Além do aumento de desemprego, falência de fábricas, a fome, a miséria, e, no Brasil, a Revolução de 30 representou um golpe de Estado. Então, né? Nesse momento, a gente tem também o início da Era Vargas e o fim das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, né? Que era a denominada política do café com leite. E, assim, a gente tem a chegada de Getúlio Vargas ao poder. A ditadura no país, né? Também se aproximava com o Estado Novo. Então, olha só como a gente tem um contexto histórico bastante conturbado, não apenas no Brasil, mas se a gente pensar em contexto mundial. Então, é um momento de mudança. É um momento em qual as pessoas, elas não estão mais satisfeitas em ficarem caladas, esperando o governo decidir a vida por elas. Quando elas não gostam muito de algo que está acontecendo, não estão de acordo, elas começam a se revoltar. Então, esses autores dessa época têm muito dessa questão, né? De se revoltar, de trazer dentro da literatura essa revolta. Mas não é uma revolta de qualquer jeito, tá? É uma revolta de conscientização política, de conscientização de uma busca de igualdade. Igualdade de valores, igualdade econômica. Então, aí temos um processo bastante interessante dentro da literatura. Porque todas essas marcas, elas vão aparecer nas obras. Características, então, né? Dessa literatura. Dessa literatura que a gente vai destacar um pouquinho mais a prosa do que a poesia. Porque aí que nós temos, né? Dentro da prosa que nós temos os autores mais conhecidos, né? Dentro da literatura brasileira. A gente tem essas obras também de um jeito um pouco mais genuíno brasileiro também. Mesmo falando de regiões, a gente percebe que essa literatura, ela vem para mostrar como é o dia a dia do povo. Então, nós temos muitas prosas urbanas, mas temos também muitas prosas que vão tratar de questões políticas do país. O que a gente tem, então? Um foco no mundo contemporâneo, naquele mundo que está sendo vivido ali naquele momento, que a gente chama do romance urbano, que está acontecendo ali naquele momento, naquele contexto histórico. Naquela sociedade. Reflexão sobre o sentido de existir, conflito espiritual, fé versus desilusão. Lembra lá do Barroco, onde as pessoas ficaram também nessa dicotomia de fé versus ciência? Sempre a gente tinha essa dicotomia. Isso retoma agora. A gente tem a questão da fé versus a desilusão. Porque a fé é aquele encontro no qual a pessoa tem a sua religião. E a partir disso, ela tem como se fosse algo dentro de si, algo que deixa ela bastante se sentindo forte. A pessoa fica forte. Porém, ao mesmo tempo, a gente tem muita desilusão. Porque a gente tem problemas sociais que fazem a pessoa ficar pensando, questionando se a fé é suficiente nessa sociedade. Então, vem toda essa relação do sentido de existir. Como que pode um Deus deixar um povo passar por isso? Então, assim, começa a ter essa questão de fé versus desilusão, versus um momento que parece que não fecha, sabe? Fé é uma pessoa que tem a fé de que tudo vai dar certo, só que, de repente, a vida dela acaba nunca dando certo. Então, a pessoa cai nesse momento de ficar desiludido da vida. Textos focados no contexto sociopolítico, quando falamos em modernismo ou mais? Quando falamos em literatura a partir do século XX, nós estamos falando, desde lá de 1902, quando eu falei sobre o pré-modernismo, sobre o quê? Sobre denúncia social. A literatura é esse veículo que vai nos trazendo essa questão de falar sobre os problemas sociais. Como eu disse, não existia nenhuma rede social na época e o máximo que falava, que denunciava, eram os jornais. Mas a literatura começou a vir com esse veículo, ela não servia mais apenas para uma pessoa se entreter. Ela era um veículo de denúncia social, falar sobre os problemas do Brasil. Então, o poeta não falava mais apenas sobre o amor, aquilo que move o poeta. Ele vem falar sobre o quê? Ele vem falar sobre os problemas que estão ali, no cotidiano da vida das pessoas. O que mais que a gente tem liberdade no uso da linguagem? Isso não é usar só uma linguagem mais coloquial, mas, como eu já disse na última aula, aproximar a linguagem literária da linguagem do leitor, para que esse leitor se enxergue dentro dessa obra. Porque quando a gente vê um filme ou uma série e tem um personagem que a gente se acha parecido, a gente tende a gostar mais daquilo. Então, a literatura vem também para isso, para trazer aquelas pessoas que não tinham o hábito de ler para dentro da leitura. Por quê? Porque agora, essas sociedades são os personagens principais da história. Liberdade formal, perspectiva realista, presença de cor local na prosa. O que seria essa cor local na prosa? Seria exatamente isso, a pessoa que está lá, à margem da sociedade sendo inserida dentro desse contexto literário. Então, isso é a questão da representatividade. A pessoa que está lá marginalizada agora, ela faz parte, ela está dentro daquele todo e não mais à margem. Então, a literatura também tem esse poder de agregar todos, de agregar personagens, de agregar pessoas e de dar essa representatividade. Lógico, uma representatividade dentro do contexto lá, do início do século XX, finalzinho do século XX. A temática, então, que temas que são tratados? A gente também pode chamar esse modernismo, essa geração de 30, de regionalista. Porque a tendência, ela vem originada lá no romantismo, que o início do romantismo já nos traz essa questão de mostrar que o Brasil é muito grande e que o Brasil é dividido em regiões. Que a região norte é diferente da região sudeste, que a região nordeste é diferente da região sul. não só como pessoas, mas o clima faz nós sermos diferentes. E dentro desse contexto, a gente tem essa questão que os românticos, os naturalistas e os pré-modernistas já traziam algumas pinceladas. E o tema é o regionalismo do nordeste, a miséria, a seca, o descaso dos políticos com esse Estado. Então, aqui a gente tem uma imagem que vocês podem ver, é como se fosse os pés de uma criança dentro do chão seco, que é a seca do nordeste, que foi uma das temáticas que mais vieram à tona nesse momento. Porque em 1915 teve uma grande seca e isso virou tema dentro desse contexto aqui da geração de 30. Nós temos como autores principais ali o José Lins do Rego, o Jorge Amado, que é um dos mais conhecidos, porque tem séries, tem filmes, ele é bastante divulgado dentro do nosso contexto brasileiro, a Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos. Isso no contexto lá do nordeste. Temos também uma temática urbana, que é a vida das grandes cidades, o homem da cidade e os problemas sociais que o envolvem. Então, nós temos esse homem vivendo diariamente e como ele vive dentro desse contexto de problemas sociais, de problema econômico, de problema político. Então, o homem e o meio em que ele vive. E o principal autor que a gente tem, que trouxe essa questão do romance urbano bastante forte, foi o Érico Veríssimo, no início da sua carreira, que é o nosso autor gaúcho, um dos mais destacados e o que a gente mais conhece é o Érico Veríssimo. E ele fala muito sobre a questão do cotidiano das pessoas aqui de Porto Alegre. E os romances urbanos, então, eles se preocupavam em quê? Expor a vida nas grandes cidades e revelando as desigualdades sociais. Então, a gente vai lendo a obra e a gente percebe o quê? Que não é apenas ler uma obra que fala sobre determinado assunto, não. Um autor modernista, ele jamais vai apenas escrever uma obra para ser lida de maneira de entreter alguém. Não. Ele vem o quê? Trazendo dentro desse contexto, olha aqui, as desigualdades sociais que estão ali no contexto daquela sociedade. Então, aquele personagem passando por diversas situações situações nas quais ele vê a desigualdade acontecendo dentro da vida dele e vê a desigualdade ocorrendo na volta que o cerca. E aí, a gente tem aqui, né, eu destaquei alguns autores. Logicamente, eu gostaria de falar de mais autores, né, mas o tempo não nos permite. Então, eu destaquei o Graciliano Ramos, o Érico Veríssimo, o Jorge Amado e a Raquel de Queiroz, que são autores que costumam aparecer bastante nas provas do Enem. Lá na prova de linguagens, volta e meia, a gente vai enxergar algum desses nomes aqui num poema ou num trecho, né, de uma questão sempre tem. Então, a gente vai falar sobre eles. Aqui nós temos a imagem, né, desses autores. Primeiro autor, então, que a gente vai falar é o Graciliano Ramos. Ele é lá de Quebrângulo, em Alagoas, né, ele atua como jornalista e político e ele exerceu o cargo executivo de prefeito da cidade também, de Palmeira dos Índios, que fica lá no interior de Alagoas. A sua estreia na literatura ocorre com a publicação de Caetés, no ano de 1933. Ele é um dos principais romancistas da geração de 30. Além de ter se dedicado à literatura, ele exerceu também atividades ligadas ao jornalismo e à vida pública e à vida política, até porque ele foi prefeito de uma cidade. A obra dele, então, vai apresentar como características principais, né, se a gente vai falar de uma questão mais formal, o uso de uma linguagem muito objetiva. Então, ele vai ter uma linguagem na qual quem está lendo consegue compreender exatamente porque é uma linguagem simples, ele escreve com capítulos pequenos também e isso vai facilitando a leitura e é um projeto, né, dessa segunda fase mesmo do modernismo brasileiro, né, que ele é classificado como regionalista. Então, ele vai falar daquele povo, daquelas pessoas e com a linguagem delas. Por isso que muitas vezes chamam de regionalista. Não gosto do termo, isso eu, como professora de literatura, não gosto muito desse termo. Por quê? Tudo bem que está se falando de algo que é regional, mas Machado de Assis escrevia sobre a sociedade carioca. Ele é considerado um regionalista por causa disso? Porque ele só falava sobre as pessoas do Rio de Janeiro? Ele não é considerado um regionalista. Eu acho que isso, para um autor da grandeza do Graciliano Ramos, do Érico Veríssimo, do Jorge Amado, chamá-los de regionalistas, eu acho que diminui um pouco, né, a grandeza desses autores. Ele é regionalista porque ele está falando das questões ali da região em qual ele mora. Mas os problemas dessa região são problemas do Brasil. Se são problemas do Brasil, são nossos problemas também. Não é porque está lá no Nordeste ou porque está lá no Sul que esse problema não é nosso enquanto brasileiros, né. Porque como sociedade, eu acredito muito que o problema não é apenas de um. O problema, ele é coletivo, né, é o problema de todos. Depois a gente tem a Raquel de Queiroz, né, que foi uma das mais importantes escritoras brasileiras do século XX. Ela também pertence a essa geração e ela trabalha como jornalista e foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Gente, você sabe o que é isso? 1930, olha como uma mulher consegue chegar a ser ouvida apenas nessa época, né, e ser teorizada e entrar para os livros da história da literatura. Gente, isso é muito recente. O século XX é aqui, logo atrás, né. Para quem estuda essa questão de história, literatura e essa área das humanas, sabe que 100 anos atrás é um tempo muito curto. Não é um tempo, nossa, como é longe. Não, longe é antes de Cristo. Uma coisa que aconteceu há menos de 100 anos não é tão velho, assim, tão antigo. Então, eu acho muito recente, mas, né, que bom que as mulheres começaram a ser publicadas e serem ouvidas. Não quer dizer que elas foram publicadas só nessa época, tá, gente. Quero dizer no sentido de que elas começam a ter uma relevância, uma relevância maior dentro da literatura. A nossa querida Raquel de Queiroz, ela é de Fortaleza, né, lá do Ceará. Ela vive lá até os 5 anos de idade, depois ela se muda, né, com a família para o Rio de Janeiro, né, devido a essa seca que eu falei para vocês, que assolou o Ceará em 1915. Além de romances, peças de teatro, obras infantos juvenis, a Raquel de Queiroz também é conhecida por suas centenas de crônicas, textos que a escritora produziu enquanto jornalista. Então, o jornalismo, inclusive, era a profissão preferida dela. A literatura era, segundo a própria autora, uma necessidade e não uma escolha. Então, aquela necessidade que ela tinha enquanto mulher, enquanto uma mulher dentro de uma sociedade que estava passando por todos aqueles problemas e ela queria ser ouvida. Então, aqui a gente tem, né, mais uma questão, ó, que não é uma necessidade dela, mas, né, que é mais uma necessidade e não uma escolha. Então, não é uma escolha dela. É aquela necessidade de ter a sua voz como mulher sendo ouvida. Então, a Raquel de Queiroz, ela é muito importante para esse momento, por isso que eu sempre destaco ela. E ela escreve, né, um livro chamado O 15, no qual ela relata as questões, né, dessa seca, que é lá de 1915, e que são os problemas que muitos, né, nordestinos têm, que eles precisam sair lá da sua casa, da sua região, para tentar a vida, né, emigrar e tentar a vida de uma maneira mais digna em outro lugar. E eu não acho isso nada legal, na verdade. Vamos pensar, tu tem que sair da tua casa para ter uma vida melhor em outro lugar. Deveríamos todos nascer num lugar e termos essa vida confortável naquele lugar onde nós estamos. Não precisar ficar viajando e trocando de lugar para ter uma vida melhor. Jorge Amado, né, temos aqui mais um nordestino, ele foi um jornalista, um dos maiores representantes da literatura brasileira modernista, com uma obra bastante marcada pelo regionalismo e pela denúncia social. Então, sempre que vocês virem lá nas questões do Enem, falando bastante sobre questões de denúncia social, vocês podem já associar com essa literatura aqui modernista, porque é para isso que ela veio. Ela é esse veículo, né, porque ela dá voz àqueles que não têm voz. E as obras iniciais do Jorge Amado, eles tinham um cunho bastante regionalista e de denúncia social. E revelava o quê? O cotidiano, né, o dia a dia das pessoas lá de Salvador. Como na obra, né, Mar Morto, que é de 1936. E a abordagem também vai aparecer em Capitães da Areia, que vai retratando a vida de menores delinquentes. Gente, pensem nisso, uma literatura no qual, né, na qual os personagens principais são o quê? Menores de idade, crianças que são delinquentes. E lá trata por que essas crianças agem dessa forma e por que eles têm esse comportamento, né, que a gente costuma chamar de delinquente. Algumas das suas obras também foram adaptadas para a televisão. Eu acredito que o Jorge Amado é um dos mais, né, explorados dentro dessa questão de grande mídia, em questão de filme, novela, série, minissérie. Né, então, a gente tem muitas obras conhecidas, como Dona Flor e Seus Dois Maridos, Gabriela Cravo e Canela, Tenda dos Milagres e a Tieta do Agreste. São todas obras que ficaram muito conhecidas. E agora, né, vamos puxar a brasa um pouquinho para o nosso assado, vamos falar um pouquinho aqui do nosso Rio Grande do Sul, falar do Érico Veríssimo, né, ele é de dezembro de 1905, ele é nascido na cidade de Cruz Alto, no Rio Grande do Sul. Eu até fico emocionada em falar sobre ele, porque eu tenho, né, uma relação muito importante com as obras do Érico, porque foi a primeira leva de livros que eu li, né, foram do Érico Veríssimo. Então, eu comecei o meu mundo de leitora bastante jovem, e depois de ter lido todas as séries X, série Y de livros, eu encontrei o Érico Veríssimo e eu nunca mais saí da vida dele, ele nunca mais saiu da minha. Aqui temos uma imagem dele, né, na biblioteca da casa dele, há uns anos atrás, ele está sentado junto à sua estante de livros, né. E ele foi um cara que trabalhou como balconista no armazém do tio, depois ele trabalhou no Banco Nacional do Comércio, e antes de se tornar um escritor publicado, ele atuou como bancário, depois ele foi sócio de uma farmácia, ele foi professor de literatura e de inglês. Então, né, ele foi um cara que veio aos pouquinhos trazendo esse cotidiano, esse dia a dia da pessoa, do cidadão que está ali vivendo, né, em Porto Alegre, e lendo as suas obras dessa primeira fase dele, que é uma fase mais urbana, nós conseguimos compreender bem como era a sociedade lá naquela época, a sociedade bem relacionada ao gaúcho, né, como era Porto Alegre nesse contexto. E ele possui, né, uma vasta obra, entre contos, romances, novelas, ensaios, tem também literatura infantil juvenil, biografias, autobiografias e traduções. Então, ela pode ser dividida, né, essa obra dele, em três fases, né, distintas, né, que é um romance urbano, o qual ele inicia, um romance histórico, onde a gente tem aí o quê? O Tempo e o Vento, e um romance político, né, onde ele já começa as suas aspirações, né, e dá mais ênfase nessa questão política da época que ele está vivendo. Então, ele tem ali o Tempo e o Vento, que eu acredito que, se não leram, as pessoas já ouviram falar, porque também foi bastante divulgada em mídia, né, o Tempo e o Vento, então, uma trilogia que narra, né, 200 anos da história do Rio Grande do Sul, então, quem gosta de literatura, quem gosta de história, né, então, o Tempo e o Vento é uma obra que eu acredito que todo gaúcho, né, que ama o seu pago, deve ler, porque realmente é muito interessante como ele conta toda a formação do nosso povo, através ali de histórias ficcionais dentro de um contexto, né, que existiu de verdade. Então, ele vai falar primeiro, o livro é o Continente, que são dois volumes, o Retrato e o Arquipélago, então, é uma trilogia, né, então, para ter todo o entendimento da obra, você precisa ler as três obras, tá. E ele possui uma complexa relação com a história, né, do Rio Grande do Sul, com a história do Brasil, os acontecimentos de pano de fundo dessas obras, eles são reais, ele traz essa realidade para dentro da sua ficção, e aí vai misturando, né, o enredo, a presença aí dos jesuítas, em missão no sul, conflitos internos, como a Guerra dos Farrapos e até problemas com países vizinhos. Também a Revolução Federalista, né, que em alguns contextos também aparecem ali na obra O Tempo e o Vento. E para mim, daí, pessoalmente, né, a obra, o Continente, que é o primeiro tomo, ele é o mais interessante, ele é o que mais conta, né, essa relação do gaúcho com a sua história. Então, vou ler aqui um pedacinho de um trechinho, né, de um certo Capitão Rodrigo, que é um capítulo dentro desse primeiro tomo, O Continente, do Érico Veríssimo, que diz assim, Toda gente tinha achado estranha a maneira como o Capitão Rodrigo Cambará entrara na vida de Santa Fé. Tinha um violão a tirar colo, sua espada presilhada nos arreios, rebrilhava o sol daquela tarde de outubro de 1828 e o lenço encarnado que trazia o pescoço esvoaçava no ar como uma bandeira. Apeou na frente da venda do Nicolau, amarrou o alazão no tronco de um cinamomo, entrou arrastando as esporas, batendo na coxa direita com o rebenque e foi logo gritando assim com um ar de velho conhecido Buenas e me espalho Nos pequenos dou de prancha E nos grandes dou detalho Então essa frase ficou muito famosa, né, dessa obra e ela é bastante divulgada e aqui a gente tem uma imagem mais ou menos, né, como a narrativa do Capitão Rodrigo chegando, né, a cavalo com seu violão a tirar colo na cidadezinha de Santa Fé e faz toda uma transformação. Então fica a dica de leitura. Quem não quer ler o livro inteiro, eu sei que é grande, lê alguns capítulos porque isso já ajuda bastante. Certo? Então aqui temos só uma pequena, um pequeno mapa, né, para vocês entenderem como funciona o modernismo. A gente tem a primeira fase que a gente viu, a fase heróica. Essa segunda fase, 1930-1945. E temos aqui a terceira fase que vai ser a nossa próxima aula, que vai ser de 1945 a mais ou menos ali na década de 80, onde nós vamos ver o quê? Primeira coisa que a gente tem, ruptura com o academicismo. Agora nós temos a consolidação desses ideais da primeira geração dentro dessa segunda fase. E na próxima fase que a gente vai ver aqui, o que a gente tem? A gente tem a maturidade desses autores genuinamente falando sobre o Brasil. Certo, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Eu agradeço sempre a audiência, né? Estamos chegando na aula 12, estamos chegando ali no finalzinho. Queria ter mais aulas para falar mais para vocês, mas eu queria agradecer a audiência de todos vocês e tudo que a gente tem aprendido juntos, né? Todo o meu afeto e respeito, em especial ao nosso professor Rodrigo, né? Que com certeza esteve comigo em todas essas aulas. Certo, pessoal? Então até a próxima aula e partiu passar! Tchau, tchau!